Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o Filipe Villegas. Tudo bem, Filipe? Tudo bom, Denise, e você? Tudo jóia. Todo mundo já conhece o Filipe. Quem não conhece, vou apresentar. Analista fundamentalista aqui da Genial Investimentos. Filipe, essa semana teve o acontecimento, assim, esperadíssimo para esse começo de ano. O mais aguardado. O mais aguardado, que é a chegada no Congresso Nacional do projeto da reforma da Previdência. Mas aí, no dia que chega, que está todo mundo achando que ia ser aquela alegria, aquela festa, a bolsa cai e ela está no negativo no acumulado da semana. Por que isso? Exato, Denise. É a velha frase, né? Sobe no boato e cai no fato. Mas, na verdade, o que eu vejo que aconteceu nada mais é do que o mercado agora criando outras prioridades de avaliação que vai ser a dificuldade ou a facilidade que o governo vai ter na aprovação da reforma, que foi uma reforma bem mais robusta, bem mais rígida. Então, acho que o mercado agora colocou, ou seja, trouxe a valor presente todas as dificuldades que o governo teria nessa negociação que ele vai ter aí para frente e acredito eu que não vai ser fácil, né? Isso porque tem um impacto para toda a sociedade, para servidores públicos também. Enfim, a gente também observa o noticiário, vê que alguns grupos já têm se formado ali dentro para tentar renegociar a proposta. Enfim, outro ponto também que eu levo em consideração é a agenda. A gente, aqui o nosso economista, o José Marcio Camargo, ele está bastante otimista, ele comentou com a gente essa semana que acredita que a reforma chegaria aos finais somente em agosto, ou seja, estamos apenas em fevereiro, tem muita coisa ainda para acontecer, e alguns analistas políticos dizendo que ela poderia ser aprovada somente no final do ano. Então, acaba gerando essa incógnita, entre tempo, cronograma, e se o governo vai ser efetivo na negociação que ele vai precisar fazer para conseguir a aprovação da reforma. É, porque o projeto foi super elogiado, é um projeto arrojado, mas ele vai no Congresso, vai sofrer mudanças. E com relação ao cenário externo, como é que ele está influenciando a gente, como é que influenciou essa semana, a expectativa, o que você está de olho lá fora? Então, Denise, é outro assunto que a gente não pode deixar de lado o cenário internacional. Desde o ano passado, a gente sempre vem comentando aqui, que existe toda uma desconfiança em relação à atividade econômica global, principalmente das principais economias. E também as tratativas do Donald Trump com o presidente chinês, para tentar colocar um fim ou amenizar essa guerra comercial. Porém, a gente observou nessa semana que alguns indicadores macroeconômicos, sim, eles estão sinalizando ou dando sinais de uma desaceleração. Onde? Nos Estados Unidos ou na China? A gente teve nos Estados Unidos e recentemente a gente teve o Japão também divulgando os dados abaixo do esperado, bem como na Europa. Então, isso, apesar dessa semana a gente ter notícias positivas em relação às tratativas, Estados Unidos e China, sobre a guerra comercial, o ânimo não é para se comemorar, na verdade. Isso porque esses dados de atividade global, eles vêm mostrando uma certa fraqueza. A gente também teve aqui o Powell discursando essa semana, ele que é o presidente do Banco Central americano, através da ata do FONC, do Banco Central americano, dizendo que há uma expectativa também de uma queda das atividades das economias emergentes, enfim. Então, é o sinal de alerta que a gente também não pode deixar de lado. A gente não pode esquecer também que estamos ainda na temporada de balanços. O que teve de destaque essa semana? Bom, Denise, dentro das empresas que a gente tem cobertura aqui, a gente teve a divulgação de dados da Natura, da Magazine Luiza e da B3. Olhando para essas três, foram resultados aí muito positivos, os nossos analistas gostaram bastante, destacando aqui Natura, que veio de um processo de reviravolta desde a aquisição da The Body Shop, e ela realmente ali mostrou que fez a lição de casa, teve um forte crescimento das receitas, do lucro, do EBITDA. O EBITDA é um dado contábil que a gente consegue medir a capacidade futura de geração de lucros, sendo bem didático aqui com o nosso público. Magazine Luiza também, existiam alguns receios de que ela pudesse dar uma tropeçada, dar um escorregão, mas é uma empresa incrível, ela manteve um resultado bastante forte. E eu queria destacar aqui a B3, ela divulgou o resultado ontem à noite, e a principal foi a sinalização, foi que ela vai aumentar a distribuição de proventos para os seus acionistas. Então, isso soou como música ali para o pessoal que gosta de B3, até mesmo para aqueles investidores que gostam de ações que pagam bons dividendos, a expectativa é que 2019 promete. Magazine Luiza vem subindo há quantos anos? Olha, Denise, a Magazine Luiza é um caso interessante, porque a empresa, ela veio de uma reviravolta, ela abriu seu capital em 2011, ou seja, ela começou a negociar as suas ações em 2011. De 2011 até 2015, foi um período muito complicado para a Magazine Luiza. Ela, se eu não me engano, não tenho valores concretos aqui, mas ela começou a ser negociada em torno de R$15,00, mais ou menos, chegou a valer menos de R$1,00, se eu não me engano, em 2015. A empresa estava realmente, não digo à beira da falência, mas estava num momento muito complicado, e desde o anúncio da companhia, ou seja, na virada que ela fez partindo para o mercado digital, que é o e-commerce, a empresa, ela mudou assim da água para o vinho, né? Ao ponto dela, desde 2015, ela subiu, se eu não me engano, um pouco mais de 6 mil por cento. Quanto que está a ação hoje, mais ou menos? Então, a ação hoje, ela está na faixa, se eu não me engano, de R$175,00, R$180,00. Fui de R$1,00 a esse preço. Exatamente. Então, foi uma alta muito forte. Você vê que a empresa, elas podem se reinventar, e todo esse potencial, não é à toa que em 2017, ela foi considerada a melhor ação da Bolsa, que teve maior retorno, e o ano passado, ela só perdeu para a IRB Brasil, mas ficou ali entre as top 5, maiores rentabilidades. Enfim, Magazine Luiza é uma empresa inovadora, é uma empresa de tecnologia, do varejo, e que a gente sempre recomenda ali para aquele acionista que quer fazer uma carteira de longo prazo. O único cuidado que a gente ressalta aqui, é que ela é sim, olhando pelos fundamentos, pelo valuation, que a gente chama, ou seja, o valor justo de uma ação, ela é uma ação cara. E ela é cara pela qualidade. Os investidores pagam caro por empresas de qualidade. Então, o recado que a gente sempre deixa é, vale a pena comprar Magazine Luiza com foco no longo prazo, para ser acionista? Sim, vale a pena. Porém, é sempre bom deixar ali, no radar, que qualquer deslize, qualquer vacilo, qualquer indicador que faça com que surja uma desconfiança de uma desaceleração, ou de que a empresa está regredindo, pode fazer com que ela tenha uma queda forte. E para a semana que vem, o que tem na temporada? Temporada de balanço continua no radar, a gente tem empresas do setor elétrico, como a STET, Energias do Brasil divulgando seus resultados, Ambev também divulga os seus dados de balanço, e do setor de consumo, a gente tem a Hering para divulgar os seus números. Mas ainda falando do setor de consumo, eu lembro que essa semana a gente teve um destaque negativo para o Via Varejo. Exatamente, Denise, bem lembrado. O Via Varejo era uma das expectativas dos investidores que ela ia dar a reviravolta, alguns comentaram que ela poderia ser a nova Magazine Luiza, mas infelizmente a empresa continuou decepcionando, divulgou números fracos e mostrou que a estratégia que ela vem adotando no curto prazo, por enquanto, não está dando muito certo. E o fato do Pão de Açúcar querer sair, isso é muito grave? Isso está fazendo as ações caírem muito? Exatamente. É outro fator que engloba, o Pão de Açúcar quer se desfazer da Via Varejo de qualquer maneira, já anunciou que isso vai ser feito durante 2019, aliado a isso, a saída de um grande acionista, a falta de achar um comprador para a empresa, porque esse é o objetivo do Pão de Açúcar, vender a Via Varejo para um grande investidor, mas como a empresa não vem gerando resultado, então fica cada vez mais difícil, a ação é um dos destaques de baixo da Bolsa essa semana. Agora no dia 25 o Pão de Açúcar vai colocar 3% na Bolsa. Isso, vai anunciar mais uma participação de venda. Para quem não sabe, a Via Varejo é dona do Ponto Frio Casas Bahia, e o Grupo Pão de Açúcar é um dos donos da Via Varejo. Felipe, obrigado. Ah, outro destaque da semana que vem, nossa live. Essa promete, hein? Quinta-feira, às 8 da noite, o que vai ter nessa live? Bom, pode dar só um briefzinho aqui. Dá um spoilerzinho leve. Leve. A gente vai pegar toda a contextualização do carnaval, dos quesitos que são avaliados na escola de samba e vamos trazer isso para uma realidade de ações, como o investidor pode montar uma carteira de ações com tudo que tem no carnaval e obviamente, né? Toda a alegria e diversão para a gente lucrar ainda mais esse ano. Eu vou vir fantasiada na live. Vamos ver, né? Será que eu também tenho essa autorização? Você está autorizado. Estou te dando autorização, pode vir fantasiado de índio, de Pierrot, de... A gente vai fazer uma lista aqui de opções de você. Vamos fazer, né? Vamos deixar aí na surpresa. Obrigada, Felipe. Obrigado, Denise. Olha, a você, muito obrigada. Espero vocês, então, na live de quinta-feira às oito horas da noite. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui agora, toque no sininho, todo aquele papo blogueirinha que a gente precisa de vocês aqui e deixe seus comentários, deixe uma crítica, uma sugestão, um elogio, uma pergunta, conversa com a gente que a gente quer essa interação. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, 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 Obrigado.